A Rádio Curitibana.com, em todo lugar com você. Prefeito, Rádio Curitibana.com. A importância desse desfile regional, envolvendo a população aqui do bairro Pirinho, e enfim, da região sul de Curitiba. Na semana da parte, renovar os valores, os princípios, o compromisso com o país, mas também descentralizar essas ações. Esse é o 14º desfile, já é uma tradição de Curitiba, no Pirinho, tão importante quanto o desfile tradicional do dia 7 de setembro. Então, essa gestão tem o objetivo de preservar já essa história, que é dar um apoio muito forte, para que cada vez mais se consolide como um ato cívico muito importante na cidade. E também agradecer todo o apoio da Polícia Militar do Paraná, da Polícia Civil, todo o empenho da Guarda Municipal, todo o apoio das Forças Armadas, em especial o Comando da Região Militar. Hoje temos aqui a honra de contar com o Comandante-Geral, o General Carbonell, o General Freitas, e agradecer a presença das escolas, das entidades que apoiam, e principalmente da população, que dá uma demonstração de solidariedade, vem às ruas e num gesto muito importante a favor do país. Eu receio a primeira vez que o prefeito aí no desfile cívico aqui, no Pinheirinho como prefeito, e uma avaliação já desse desfile aqui, contente, o povo está vindo para a rua, o cidadão, aí está mostrando que é patriota. Como prefeito, sim, a primeira vez, mas eu acompanho desde uma das primeiras edições. É o reconhecimento desse espírito, dessa dedicação da população que se dispõe a ir às ruas, valorizar o país, enaltecer a pátria. Então é um motivo de orgulho, principalmente nesse momento, em que se questiona tanto muitas instituições, se questiona tanto a qualidade de serviços públicos no Brasil, mas a população, ao mesmo tempo que a crítica, nesse momento dá uma demonstração de muito amor e orgulho do país. Então, ouvimos o prefeito Gustavo Fruits. Nesse dia, primeiro de setembro, nós estamos aqui com um morador aqui da região que está prestigiando aqui o desfile, o desfile cívico aqui do bairro Pinheirinho, o Valdecir, o que você está achando do desfile de hoje? Muito bom, bem organizado, as escolas mostrando todo o desfile, as autoridades presentes, o dia está bonito e o povo está feliz porque está lembrando a pátria. A importância de participar de um evento como esse? Sim, tem que relembrar, porque senão vai caindo de moda e o pessoal acaba parando até de vir ver. É verdade. Você é morador aqui do bairro mesmo? Moro aqui há 20 anos. Maravilha, obrigado aí. Beleza, obrigado, tudo é bom para vocês também. Beleza. Nivera para a Rádio Curitibana, ponto com. Nesse dia 1º de setembro, aconteceu aqui no bairro Pinheirinho, o desfile cívico-militar. Falando aqui do administrador da regional, o Edgar, outro júnior, que comandou para esse evento a sua visão do resultado final do desfile aqui, Edgar. Olha, eu acho que a gente mantivemos a tradição do desfile, que sempre foi feito aqui na regional do Pinheirinho. Dessa vez nós tivemos um cuidado especial com as crianças aqui das nossas escolas municipais e estaduais. E eu acho que o comando, na verdade, é de toda a equipe da regional. Nós tivemos o trabalho e o apoio de todos da equipe. Queria agradecer aqui também, aproveitar essa ocasião, agradecer todos os voluntários que se dispuseram a vir aqui nesse domingo de sol, nos ajudar, nos colaborar. Agradecer aqui ao público que esteve presente, que tornou essa festa mais bonita. A população veio em peso. Veio em peso. Pois é, as pessoas estavam comentando que a avenida estava repleta, estava muito cheia de pessoas. E isso nos deixa muito contentes, porque esse ato cívico, esse ato de civismo, num momento difícil que nós estamos passando aqui no nosso país, eu acho muito importante toda essa manifestação. Fico muito contente por todo o apoio aí de vocês e você, principalmente, que tem sido um grande parceiro dessa administração. É isso, estamos aí para trabalhar junto aí no bairro, pelo bairro, e quem agradece realmente é a população do nosso bairro. E eu, em nome da população, parabenizo aqui. Nós estivemos aqui do início até o final. Parabenizo aí a você e a todos aí que participaram aí da organização deste dia. Obrigado, Alcine. E conte sempre com a gente aí. Parabéns. Alcine Vieira para a Rádio Curitibana.com. Em todo lugar, é com você. Programa Alcine Vieira. A Rádio Curitibana.com. Em todo lugar, é com você.